Atenção Pouso Alegre, todo o sul de Minas, a Triama Norte está chegando, hein? A Triama você já conhece, concessionária exclusiva em toda Minas Gerais das máquinas XCMG. Nos dias 8 e 9 de outubro vai ser inaugurada a nova filial em Pouso Alegre com preços imperdíveis. Gente, é preço que você nunca viu, hein? Serão apenas 25 máquinas XCMG com preços de inauguração. A ordem na Triama é não perder venda. Então corra, porque esta oportunidade é única e limitada. Entre em contato pelo telefone 0800 283 6463 e reserve já a sua máquina. Triama Norte é a escolha certa para quem busca os melhores produtos. A partir do final 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 do Obrigado.